Olha, se eu pudesse contar a discussão que eu tô tendo aqui com o meu irmãozinho, eu acho que ia dar bastante bom, mas é melhor não, né? O que vocês falam? O que a gente fala o dia inteiro? Vem, meu amor, meu amorzinho, olha, olha o meu amorzinho. O meu irmão, eu acho que o meu irmão ainda é mais, ele é um pouco mais comedido, um pouco mais comedido do que eu, você não é? Sou, com certeza. Mais bonzinho? Você fala mais proibidão. Quando não tá gravado, ela fala os proibidões, vocês não tem nação, gente. Ah, não sei, é demais. Só porcaria, né? Como é que é a história do comercial, hein? Não, não fala nada. Para! Eu tô achando muito engraçado aqui, que quando ele falou que você falava putzinha, você não quis se pronunciar. Eu não falo nada, eu sou uma santa. Não. E os comércios do Brasil? E os comerciais? E os avançados? Ela tá querendo pular de nível agora, gente. Óbvio. Ela tá querendo passar de nível. Óbvio. Agora eu tô querendo ver outras coisas diferentes no mundo. Tchau, tchau.